Ora boas, o meu nome é Saki e hoje trago-vos um vídeo diferente, um vídeo pensado até diria. É um vídeo sobre prevenção rodoviária. Bom, na verdade eu fui convidado pela UAP para fazer parte desta prevenção rodoviária para sensibilizar os jovens que têm agora carta e não sei o quê, que andam a conduzir por Lisboa e por este mundo inteiro, chamado Segurança ao Segundo, ok? E agora vamos aos factos, ok? E vamos aos factos porque é assim, eu conduzo há muito tempo, ok? Portanto eu sei do que falo. Vocês sabiam que em média morrem dois jovens em acidentes rodoviários por semana? Que a morte é 40%, isto é um número que eu não estou, 40% maior do que o resto das faixas etárias todas. Isto porquê? Porque vocês são os CEPs a conduzir, principalmente por cá 5 fatores, pesta por que iria acontecer. E é aqui que vai entrar a sensibilização aqui do tio Saki, porque eu sei que estes 5 são perigosos. E vamos então começar. 1. Condição sobre o feito de álcool ou drogas. Ah e tal, deixa-me cá sair, ir ali ao Urban, não é? Ops! Ops! Ah tal! Loucura! Deixa-me agora ir a conduzir assim, 80km. Epá, pois não. 2. Velocidade excessiva. Ui, o Funju, deixa-me cá aqui meter, olhem para mim, olhem para mim que sou um grande ano de um piloto, olhem, olhem, epá, e o que é aquilo, é um poste, pois, um poste era. Usarem telemóveis quando conduzem, ui, espera aí, deixa-me cá, ir aqui a conduzir uma arma de metal, de uma tonelada e meia, e mexer aqui um telemóvel e ver fotos de gatinhos, ah miau, 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 ops, já passei por cima da velhota, não é? 3. 4. Não utilizar o cinto de segurança. Este se come o cérebro. Qual é o problema? É uma rota à roupinha? Ai, não vou pôr, porque agora vou sair no Urban e depois o Jorge olha para mim e vê a camisola toda dobrada e depois é, não, não, os ensino porque senão não saem de esperados pelo vidro. É interessante, não é? É muito interessante. Eu nunca saí de esperado pelo vidro, olha. 5. Condição em fadiga ou cansaço. Normalmente ligados ao facto de vocês irem no cais de soré até às 5 da manhã e depois terem que ir até Pinamanique a conduzir no seu Peugeot 2016, não é? Epá, vou-te ao condição. Epá. E vocês perguntam. Epá, ou sabe o quê? Então, mas como é que a gente previne isto? Então, mas que tipo de sensibilização? Não é? O que é que é isso e tal? O que é que é o segurança ao segundo? Hum? Então aqui o tio que está a fazer esta prevenção vai explicar, está bem? Isto é uma campanha para sensibilizar vocês, que acabaram de tirar a carta à coisa do mês, a não terem estes problemas. É estes 5 problemas ou mais. E agora passamos a teoria e vamos à prática. Hum? O que é que é a prática? Um passatempo. Hum! Então o que é que este desafio vos propõe? É o seguinte. Para vocês que são do 9º ou 12º ano e do ensino profissional Norte a Sul do país, país inteiro, interior, exterior, ilhas, ou se quiser, Norte a Sul, o que é que vos propõe? Façam um póster, um slogan para a segurança rodoviária, desenvolverem e fazerem um storyboard. Ok? Participem. A informação toda que vocês precisam e o regulamento está tudo no site da BP, onde vocês também têm que se inscrever, porque afinal é dia 5 e dia 6 de Maio, em Liria, que é onde eu sou o Rei, e não esqueça que o prazo termina a 11 de Março, ok? Vamos lá, quer ver esses vídeos fantásticos. Um beijo e um abraço aqui do tio Saki.